Música Rede TV Esporte volta com o campeonato mais quente da Europa. Lá na Itália, a torcida da Vecchia Senhora está em festa. Hoje, a Rede TV mostrou a vitória dramática da Juventus. E eu quero que você preste bem atenção no golaço do Pepe e no pé calibrado do tiozinho Del Piero. A narração é do nosso Silvio Luiz. Quando eu ver um buraco da fecheadura ali, em vez de mandar logo o sapato, demora, quer dar um toquinho. Está vendo? Está impedido. Está um mês de impedimento. Está um mês de impedimento. O que é isso? Foi gol? É... É... É da Juventus! Gol! Vira comigo do replay! Parecia impedido! Foi, 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 foi! Ele e Pepe, a sete é dele! Acertou a terceira! Vamos ver se eu estava errado! Na mesma linha! Eu estava errado! Voltava no posição de impedimento. Mas o que ela foi é balançar o capim no fundo do gol! Uma linda virada do jogador da Juventus! Deixou com a calça na mão o goleiro Marquette. Agora, Juventus 1 e lá se o zero. Agora se aperta pelo Dedesma, procurou e encontrou daquele lado o escalone na frente dele que aline. Ela veio, olho no lance! É... É... É da Lazio! Confira comigo no replay! Foi, 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 foi! Ele e Mauri, a seis é dele! Olha ele aí! Reclama dos 9 metros e 15. Olho no lance! É... Eita, Juventus! Gol! Confira comigo no replay! Foi, 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 foi! Ele deu o dinheiro a peça dele! Quando eram jogados 37 minutos do segundo tempo em Turim! Ela foi lá! Balançou o capim no fundo do gol do Marquette! Agora, Juventus 2, quase um! E com este resultado, teve mudança na ponta da tabela. Juventus voltou para a liderança, um pontinho de vantagem em cima do Milan. Apesar da derrota, a Lazio permanece na zona de classificação para a Liga dos Campeões. E a cobertura completa da reta final do italiano, você vê aqui na RedeTV. Apoio no final do ano! Apoio no final do ano! Apoio no final do ano!